A Presidência da República avançou que o chefe de Estado moçambicano concedeu indultos a 809 reclusos de diferentes estabelecimentos penitenciários do país. Segundo o documento da Presidência, Felipe Pinhoço foi igualmente motivado pela firme ideia da capacidade de regeneração, reabilitação e reinserção social do homem numa altura em que se preparam as comemorações do Natal. De acordo com os mais recentes dados do Ministério da Justiça, divulgados em 2020, as penitenciárias moçambicanas debatem-se com superlotação, contendo cerca de 21 mil presos contra uma capacidade instalada de 4.498 pessoas. A Lei de Amnistia e Perdão de Penas não é aplicada a condenados por crimes de homicídio voluntário, violação sexual do menor, rapto, terrorismo, tráfico de drogas, peculato, corrupção, suborno, corrupção, branqueamento de capitais e atentado contra a segurança do Estado. Os beneficiários da Amnistia e Perdão não devem cometer novos crimes num período de 5 anos, sob pena de cumprirem a parte remanescente da pena, objeto de clemência, além daquela que couber a infressão posterior.